Atenção pais ou responsáveis por crianças de até 4 anos de idade, o Ministério da Saúde alterou a forma de aplicação da vacina contra a poliomielite. Adeus gotinha! A vacina da poliomielite vai deixar de ser administrada por via oral. A mudança vai acontecer em todo o Brasil e em Pernambuco esse período de transição começa no próximo dia 27 de setembro. A partir dessa data, todas as crianças aptas a receber o imunizante vão receber doses injetáveis. Então as crianças até os 15 meses de idade devem aos pais responsáveis, devem procurar os postos de vacina, as unidades básicas de saúde para atualizar o esquema vacinal, se não tiver atualizado. Então a partir dos 15 meses não tem necessidade mais de dose de reforço. O último reforço é aos 15 meses, formalizando 4 doses. Então a primeira dose é aos 2 meses, 4 meses, 6 meses e 15 meses, a gente finaliza o esquema vacinal com a dose injetável. A transição do formato de aplicação da vacina contra a poliomielite nos estados começa cerca de um mês antes da data definida pelo Ministério da Saúde para a adoção definitiva do novo esquema. A partir de novembro, a vacina passa a ser aplicada num esquema de 4 doses, incluindo a de reforço no formato injetável. No centro da mudança, um objetivo, a erradicação da doença no país. A poliomielite é uma doença muito grave nas crianças, que elas causam uma paralisia de membros inferiores irreversível. E além disso, algumas crianças podem evoluir ainda para óbito, porque além da paralisia muscular de membros inferiores, você pode ter uma paralisia respiratória e evoluir para óbito. Por isso a importância da vacinação. Tanto o estado tem doses suficientes, como os municípios já têm essas doses suficientes para a aplicação das doses injetáveis, sim. Tanto o estado tem doses suficientes, como os municípios já têm essas doses suficientes.